Hum, pegou um pedaço muito grande, toma. Pra você, amigo fã do La Cozinha do Polite, mais um prato da cozinha de boteco. Agora eu vou mandar pra você um prato, você vai falar assim, cara, não dá pra você não saber na sua vida, abrir uma cebidinha gelada e fazer uma comidinha de boteco. Essa não dá pra não aprender, é calabresa a cebolada. Eu vou mostrar pra você como ela fica super especial, simples, rápida, você impressiona a galera com muito pouco trabalho e muito pouco tempo. Vai por mim, isso aqui é das boas, ó. Cebolinha, eu já dei uma cortada aqui, mas eu faço questão de mostrar pra você como é que eu vou cortar. Cebolinha, não tem segredo nenhum, ó. Simplesmente você vai pegar a cebolinha e vai cortar ela fininha. Chega aqui, ó, no finalzinho, seu dedo começa a ficar meio apertado, você dobra ela e corta de qualquer jeito, entendeu? Não importa que a cebola esteja fatiada, não precisa ser picada. Tá? Cebola pronta. Aí, calabresa. Mesma coisa. Ó o tamanho, ó a finura da calabresa. A gente pega na diagonal, dá uma enviazada aqui nela, ó, e vai cortando fininho, ó. Tá vendo? Calabresa normal, defumadinha, gostosinha. Ó, opa, já cortei um pouco mais, porque é bem fininha, tá? O segredo da calabresa é ela ser cortada bem fininha. Bom, tem aqui a calabresa, panela quente, joga um pouquinho de azeite, duas colheres de azeite. Azeite de oliva, tá, pessoal, sem frescura, quer usar um italianasso muito bom, sensacional? Usa. Os azeites brasileiros para esse tipo de cocção são ótimos também, ó. Panela, mais quente que você conseguir, tá? Sempre, panela pesada, grossa, quente, fogo alto, para qualquer coisa que você vai saltear. Eu vou cansar de falar isso para você. Deixa as calabresas aqui. Até que eu estou fazendo mais uma calabresa do que a cebola, por quê? Porque ela demora mais tempo de cocção. Então, quando estiver na metade da cocção da calabresa, eu jogo a cebola. É deixar o fogo fazer o seu trabalho. Ó, hora de colocar a cebola, eu vou fazer o seguinte, ó. A cebola já está meia cocção, não está inteira ainda, mas já está na hora de botar a cebola. Ó, repara que está saindo a fumaça, está bem quente a panela. Eu vou abrir um lugar aqui para ela. Vou dar um grauzinho aqui. Fala assim, pô, esse cara torro o azeite. Azeite é bom, é colesterol bom. Vê se na Itália tem alguém morrendo de colesterol bom. Não tem, por quê? Azeite é bom. Aí eu vou deixar torrar um pouquinho no cantinho da panela a cebola e a hora que embaixo estiver, ali já está aí, misturo tudo e aí a gente termina a cocção tudo junto. E está pronto, o pãozinho é um abraço. Ó, então a cebolinha já está dando um grau, ó, dá uma olhadinha, está vendo? Ó, o baixo já começou. Então o que eu faço agora? Vou dar uma chacoalhada geral com tudo, ó. Cebola e calabresa. E vou deixar, ó. É tão simples quanto isso. E agora é deixar a dor e os dois juntos, a cebola e a calabresa. Percebeu? O único segredo disso aqui é o timing. Então a cebola, ela tem a cocção em metade do tempo da calabresa. Então a gente deixa com o dobro do tempo a calabresa, junta tudo com um abraço. Aí, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa cachaçazinha, ó, e vou dar uma flambeada. Quer o que eu vou fazer? Normalmente, você faz o seguinte. Você bota uma cachaçazinha aqui, tá? Uma cachaçazinha aqui. A panela está bem quente, ela já pega imediatamente o fogo. Porque a gente quer ver o fogo. Mas como aqui não é fogrão de gás, é fogrão elétrico, então eu não sei se vai rolar. Vamos ver o seguinte. Não rolou. Então não rolou, a gente faz o seguinte. Não tem problema nenhum. Uh! O que a gente quer? Só o cheirinho da cachaça. Minha linguiça, tá vendo? Porque já apagou, deu um cheirinho e pronto. É só isso que a gente quer. E agora deixa eu pegar a cor aqui da linguiça, sabe a coisa? E tá pronto. Mais um pouquinho só. Ó, mais cinco minutos agora e ela fica pronta. Ó, estamos na finalização da calabresa com cebola. Aí eu queria que você desse um close aqui para mostrar exatamente a cor que eu quero na cebola, tá vendo? A cebola é um pouquinho antes dela queimar. Eu quero ela marronzinha, porque tem que ser assim. E aquela presa também bem tostadinha, tá? Então o tempo, você vai falar assim, ah, depende do seu fogão. Então o tempo vai depender do seu fogão. Se o fogão for mais alto, vai ser mais rápido. Se o fogão for mais baixo, como esse daqui que é um elétrico, ele vai um pouco mais longo. Mas eu quero esta cor da cebola e esse tostadinho na calabresa. Pronto, deu. A gente vai servir aqui. É o seguinte, a gente vai pegar uma fatiazinha de pão. Ó, tá vendo que eu falei para você que a coisa mais simples que existe na paz da terra é esse prato? Não tem como você errar. Olha que delícia isso aqui com uma cervejinha. Então a gente pega um pãozinho, caça uma calabresa, joga umas cebolinhas dentro. Olha que delícia. Hum, olha que espetáculo que é isso. E dá, como sempre, na cozinha. Depois a gente vai fazer um degustation com essa calabresa acerbolada. Cara, é muito fácil. Você tem que praticar e fazer imediatamente. Você tem que aprender, praticar e fazer. Não tem como você errar. Que é tão fácil. Garanta que você vai impressionar os seus amigos na sua casa.